você não faz agressão aqui agressão aqui esse daqui agrediu o rapaz aqui esse daqui agrediu esse rapaz aqui bata não, bata não, bata não ta gravando, ta gravando bata não, ta gravando bata não ta gravando ta gravando vem ta gravando pô, tenha calma pode vir tira o carro lá, Fabio